O que é o dia do dia da consciência negra que o senhor defendeu nas redes sociais? O senhor continua defendendo? Claro que tem que acabar o dia da consciência negra, que é uma data da qual a esquerda se apropriou para propagar vitimismo, ressentimento racial. Isso não é uma data do negro brasileiro. Isso é uma data de minorias empoderadas pela esquerda, que propagam o ódio, o ressentimento e a divisão racial. No que depender de mim, a Fundação Palmares não dará suporte algum a essa data. Vamos revalorizar o dia 13 de maio e o papel da Princesa Isabel na libertação dos negros.